Música Gente, olha que felicidade! Hoje a Elfa Chihazgo de Vente vai entrevistar um pouquinho Thiago Pantaleão. Tudo bem, coisa linda? Cara, eu tô muito feliz, tô bem, tô aqui vibrando pra caraca. Minha primeira vez aqui na parada e assim, tô ansioso, vamos ver. Eu tava entrevistando o pessoal, Thiago, tem muita gente que é a primeira vez que tá vindo agora nesse evento tão gostoso, tão diversificado. O que você acha disso? Cara, eu acho que assim, tá sendo mágico pra mim, então eu imagino o quanto mágico tá sendo pra essas pessoas também. Eu acho que a gente tem que tá aqui, a gente tem que vir gritar pro mundo, ter orgulho mesmo e ver essa galera tipo assim, um mar de gente linda assim, que eu tô só vivendo sonhos. Ai gente, ele é muito fofo. Thiago, por que que você acha que falar e aprender um pouquinho sobre política é importante? Porque eu acho que influencia muito na nossa vida, sabe? Tem um impacto direto às nossas escolhas políticas, a gente ter noção, a gente entende melhor como nos ajudar mesmo, assim. Eu acho que tá ciente também de quem pode, quem vai falar por nós, quem vai tá lutando pelas nossas causas também, vai tá junto com a gente. Então eu acho que isso é o principal, é muito importante. Expectativa pro show de hoje? Caramba, eu tô assim, eu tô pronto pra entregar o meu melhor, mas pra me divertir muito com a galera que eu vi, que aqui é uma energia incrível e eu quero muito me entregar, assim. Agora pra gente finalizar aqui, uma fofoquinha. Rolou mesmo lá aquele romancinho com o menino do BBB? Ah, rolou, mas ficou tipo assim, eu acho que a gente é muito quietinho, sabe? A galera ficou muito, ai, 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 a gente deu uma assustada. Os quietinhos não comem quieto não, né? Eu como quieto. Olha, Tiago, muito sucesso, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui conosco na Parada da Diversidade, sucesso, faça um show ótimo, você é muito lindo, eu sou muito sua fã. Ah, eu agradeço, espero que você curta muito o meu showzinho aí e bora. Só pra finalizar então, eu quero saber mais sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre as redes sociais. Tiago Pantaleão, em todas as redes sociais, lancei meu álbum Fim do Mundo, tô aqui, vou apresentar o show desse disco também, eu tô muito feliz com tudo que tenho conquistado e se você nunca ouviu, é uma oportunidade de você escutar o som, né, de um artista aí LGBT, que é IAP+, e se divertir muito junto comigo. Gente, ele é muito fofo, obrigada, sucesso, Tiago Pantaleão. Pantaleão.